Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando É tão vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumina e zela e assim Se eu tiver a limita de pessoas ruim Se eu tiver a limitação Se eu tiver a limitação Se eu tiver a limitação E os resultados são sempre perfeitos Mas é só a notícia Você gostaria de ouvir minha voz Springue com emoção E eu não posso ver Eu não posso ver Eu não posso ver Eu não posso ver A formative infinity Stored deep inside me I had to lose a mind I had to touch a feeling I would lose my soul The way I do Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Cantar depois Se sou eu ainda jovem Passando por cima Passando por cima Passando por cima De tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Só depois Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Talking to herself There's no one else who needs to know She tells herself Memories like when she was old And strongly waiting for the world to come along Swear she knew it, now she's where she's born She lies and says she's in love with him Can't find a better man She dreams in color, she dreams in red Can't find a better man She lies and says she's still on film Can't find a better man She dreams in color, she dreams in red Can't find a better man Can't find a better man Can't find a better man She loves him She loves him She don't want to leave this way She feeds him Yeah, that's why she'll be back again Can't find a better man Can't find a better man Can't find a better man Legenda por Sônia Ruberti